Nesses tempos de serviços de streaming e torrentes a oferta de séries para assistir é praticamente infinita. Por isso você precisa de um filtro e o Nerd Rabujento assiste a todas as estreias de séries lá nas gringas e indica para você as melhores e piores séries e assim você não perde o seu precioso tempo com porcarias. Este Nova Séries Atrasados deveria ter saído no final de abril agora, mas com o lançamento de Vingadores Guerra Infinita eu fui obrigado a empurrar com a barriga. Mas está aqui e espero que neste mês finalmente eu consiga colocar tudo em dia. Então vamos começar. Um desabamento de um centro médico em São Paulo mobiliza a construtora e os bombeiros que precisam resgatar os sobreviventes e entender o que causou o desabamento e descobrir o culpado pela tragédia. É uma série brasileira até que bem produzida e um tanto ambiciosa, mas que peca pela falta de identidade, pelo roteiro novelesco e pelas interpretações fracas. Se você não é assim muito exigente assista. Uma família inglesa compra um parque que serve como estacionamento de trailers nos Estados Unidos e quando ela chega para conhecer o local ela descobre que é bem diferente do que eles imaginavam. Parece que os criadores não tinham muita certeza ao definir se a série em seis episódios era um drama, uma comédia e meio que fica no meio disso tudo. Os episódios são longos demais e não são tão interessantes assim. Acompanhamos os membros da SWAT, esquadrão de elite da polícia americana que precisam enfrentar o crime nas ruas de Los Angeles e seus problemas pessoais. Reboot de uma famosa série dos anos 70 cheia de tiros, porradas, policiais motherfuckers, ação sem muita explicação, correria, gritaria, coisas que explodem, série pra macho. E se procurar com jeito tem até um pouquinho de romance. Bobagem genérica que não vale perder o seu tempo. Bridget é uma jovem mãe solteira com seus vinte e poucos anos, inteligente, impulsiva, meio imatura e que sofre pra pagar as contas e pra dar uma vida melhor pro seu filho. Quando começou eu achei que era mais uma bobagem dramática com aquela pegada de comédia, mas Smilf tem bastante profundidade e passa bem longe disso. O texto é bem escrito, adulto, com poucos filtros e foge daquele padrão de conteúdo tosco feito pra gente com preguiça de pensar. Chegou a ser indicada pra Dois Globos de Ouro como melhor série de comédia e melhor atriz numa série de comédia. Franky é uma detetive particular esperta e charmosa que vive no Canadá nos anos vinte. Série bonitinha e dinâmica, pensada pro público feminino, com um ritmo suave e um humor que acerta o seu público-alvo. É uma daquelas bobagens criadas apenas pra jogar o tempo fora, não é algo pra se dedicar. Sem contar que os episódios são um pouco longos demais. Daniel é um sujeito preguiçoso que inventa doenças pra conseguir matar o trabalho e numa dessas visitas ao médico ele descobre que tem câncer. Aí ele percebe que as pessoas passam a tratá-lo melhor por causa da doença e ele decide se aproveitar disso mesmo depois de descobrir que o diagnóstico de câncer estava errado. Não é ruim, até divertidinha, porém é longa demais, quarenta minutos por episódio. São apenas seis episódios na temporada, mas se eles tivessem dividido cada episódio em dois de vinte eu acho que ficaria muito mais fácil de assistir. Minissérie sobre um grupo de soldados que lutou na Guerra do Iraque em 2004, sobre o caos que é a guerra e sobre como é a vida pessoal de cada um desses soldados. Mais uma história sobre soldados americanos que foram para a guerra, a mesma coisa de sempre, cansativa, previsível, bobagem, desinteressante. Não perca o seu tempo. Um drama baseado na greve dos trabalhadores rurais no estado de Iowa, nos Estados Unidos, nos anos trinta. Nele tem um padre que prega a violência contra as corporações e o governo e um pistoleiro contratado para acabar com a greve. Produção meia boca, enredo que aposta no microcosmo, coisa que me irrita, e o resultado geral é fraco. Está muito longe de ser uma série imperdível. Inspirada num quadro do site de humor College of Humor, Hot Date trata as relações no século XXI e os problemas do relacionamento, sexo e casamento. Tem uma pegada meio de quadro de humor, meio zorra total, meio normais. Uma pegada bem amadora, que parece coisa de internet. É difícil de encontrar, ninguém conhece o canal pop, então tecnicamente nem precisa se dar ao trabalho. A adaptação de um famoso romance britânico de 1910 que acompanha histórias de três famílias, os ricos Wilcox, os idealistas Schlegels e os pobres Bastas. Uma história clássica, meio novelão, bonita de ver, cenários, figurinos e tal, principalmente para quem gosta de séries de época. Mas o maior problema é que essa minissérie, sendo de época, tem muitos momentos em que não parece ser de época, e isso me fez perder o interesse. Para quem gosta, a personagem principal é interpretada por Halley Atwell, a Agente Carter. Uma comédia meio boba sobre dois policiais que passam a maior parte do tempo numa tocaia para ver se conseguem acabar com um cartel de drogas em um porto. Eu não consegui gostar, tem boas piadas, tem piadas ruins, o todo é meio nhé, eu sofri para terminar o primeiro episódio e olha que ele só tem 25 minutos, apesar de ser sem graça ela foi renovada. Um jovem zelador que adora videogames se vê envolvido em uma trama cheia de viajantes no tempo que voltaram do futuro para evitar a extinção da humanidade. Apesar da pouca criatividade, essa mistura de Exterminador do Futuro com O Último Guerreiro das Galáxias até que tem alguns momentos engraçados, talvez pelo fato dela zoar com as suas próprias limitações. O elenco é bom, tem sintonia, o humor é tosco e no final das contas eu assisti toda a série em um dia e meio. Se você gosta de humor tosco mais divertido, veja. Em 1972 um garoto de 19 anos do interior dos Estados Unidos consegue um trabalho no lendário programa de Tonight Show, um dos mais famosos talk shows americanos, que na época era apresentado por Johnny Carson. A série foi produzida originalmente pelo serviço de streaming CISO da NBC Universal, que fechou antes mesmo de começar, e a Hulu, que é da Disney, decidiu comprar algumas séries produzidas por ele. Tem aquela pegada meio drama, meio comédia, tem alguns bons momentos, eu só não sei se são tantos assim para você se esforçar para encontrar essa série e depois assistir. O agente Furaya e sua parceira Diesel são policiais que resolvem crimes na cidade de Neo Otaku, um lugar onde as pessoas cantam o tema de Sailor Moon no japonês original. Feito por fãs e para fãs, Anime Crime Division cumpre bem o seu papel, é divertido e não exige muito de quem assiste, mas se você for um Otaku aí sim você vai curtir. A primeira temporada tem apenas três episódios bem curtos, foi um experimento à espera de grana para uma segunda temporada. Os episódios estão no Youtube, tem legendas em português, e se você é fã de animes assista, eu tenho certeza que você vai pegar todas, mas todas as referências que eu, que não sou fã de anime, não peguei. A ideia aqui é mostrar o ator Rob Rubel que interpreta ele mesmo, tentando mostrar para outros atores famosos que interpretam eles mesmos, cadáveres. Sim, é uma série de comédia surreal que passava no site Funny or Die e que ganhou mais episódios agora no Youtube Red. O primeiro episódio está disponível no Youtube Red de graça. Um drama que acompanha a Kate Dickinson, uma moça que trabalha em um cartório e que precisa lidar com seus dramas pessoais enquanto resolve problemas de casamentos, nascimentos e mortes. Pois é, uma série dramática sobre uma moça que trabalha em um cartório, essa nem eu, que jurava já ter visto de tudo, esperava. Meio trash, meio confusa, meio desnecessária. Jesus Gutierrez é um fotógrafo de casamento que tem a habilidade de fazer merda o tempo todo. Depois de uma série sobre uma moça que trabalha em um cartório, uma série sobre um fotógrafo de casamentos. Não dá para negar que os caras estão tentando fazer coisas novas e diferentes. Vergüenza não é ruim, é até engraçadinha, mas o protagonista é muito sem graça para a série realmente ficar boa. Depois de vingar a morte de sua esposa e filhos, Frank Castle, que age agora como o vigilante conhecido como O Justiceiro, se envolve em uma conspiração criminosa no submundo de Nova York. Eu assisti a série completa quando ela foi lançada e tem até um vídeo exclusivo no canal, o link vai aparecer aqui em cima. Mas eu já digo que eu esperava mais dela, é uma enrolação danada e O Justiceiro mesmo O Matador, parece muito pouco, mas já garantiu uma segunda temporada. Hiro, o garoto prodígio da animação da Disney Big Hero 6, agora estuda no Instituto de Tecnologia de Saint-François. Ele continua a desenvolver o seu lado de herói enquanto enfrenta novos vilões. Olha, o filme já não era tudo isso, era bobinho, com roteiro óbvio e nem fez tanto sucesso, então não tinha assim também tantos motivos para essa animação existir, e ainda por cima os episódios são fracos, sem graça, e eu me arrastei para conseguir terminar apenas um. Seis adolescentes com nada em comum se juntam após descobrirem que seus pais são supervilões disfarçados. Uma das piores adaptações de super-heróis de todos os tempos. Nem pense em perder o seu tempo, passe longe, muito longe, você vai me agradecer, é tipo uma mistura de malhação com aquela novela dos Mutantes da Record. Madison e Lauren são duas adolescentes rivais, jogadoras de lacrosse, que são obrigadas a jogar pelo mesmo time em busca de ganharem uma bolsa para uma universidade americana. Aí as duas lidam com suas diferenças pessoais, confrontam seus conflitos e aprendem a trabalhar em equipe. Mais uma série que trata adolescente como idiota. Não vale. O criminoso Frank Griffin e a sua gangue de Foras da Lei estão na captura de Roy Goode, um sujeito que traiu a Irmandade e fugiu. Roy consegue refúgio na cidade de La Belle, um lugarzinho sem Deus habitado praticamente apenas por mulheres, depois que quase todos os homens da cidade morreram em um desastre na Mina de Ouro. Depois de tantas porcarias, finalmente uma indicação que vale a pena. Godless é uma minissérie de faroeste deliciosa de assistir, o ritmo é bom, não tem a menor pressa para desenvolver a história ou os personagens, a ambientação convence, o elenco é excelente, a fotografia maravilhosa. A minissérie carrega todos os clichês do faroeste, do começo ao fim, mas aqui temos um exemplo perfeito de como um bom roteirista, Scott Frank, que escreveu e dirigiu todos os episódios, consegue fazer mágica com um enredo que poderia ser batido e cansativo. Vale muito a pena. A história de uma mulher moderna, independente e complicada, com seus vinte e poucos anos, e como ela lida com seus três amantes, seu trabalho e sua vida. A série é uma releitura e modernização do primeiro filme do Spike Lee, Ela Quer Tudo, de 1986, que era uma homenagem à sexualidade da mulher negra. Eu entendi a releitura, o momento é bom para isso, mas a verdade é que a narrativa é cansativa e repetitiva, cheia de discursos que não parecem naturais. Mas foi renovada. Doug é um policial meia boca de Toronto que vai visitar o pai em Mumbai, e lá ele conhece Pri, uma linda mulher que o convence a ajudá-la e a descobrir a verdade por trás de um assassinato. Russell Peters é talvez o maior comediante stand-up do Canadá, mas essa série dele é difícil de assistir, mal escrita, cheia de piadas sem graças, nitidamente pobre de orçamento, não oferece absolutamente nada diferente e que realmente valha a pena para perder seu tempo e se dedicar a ela. Tem coisa muito melhor para ver na Netflix. Um drama espanhol que começa com um trágico acidente aéreo que não deixa sobreviventes. Eis que a esposa de um dos passageiros descobre que ele nem entrou na aeronave e que talvez ela nem soubesse quem realmente era o seu marido. História pouco interessante, enredo arrastado, efeitos especiais pobres, mas o pior de tudo é que são três episódios de uma hora e meia cada. Que morte horrível. Midy Maisel é uma dona de casa que tem tudo o que sempre quis. Um marido perfeito, dois filhos, em um apartamento enorme em um bairro chique de Nova York em 1958. Eis que a vida perfeita de Midy cai por terra e ela se descobre uma comediante stand-up incrível. Se Godless foi a melhor minissérie do mês, A Maravilhosa Senhora Maisel é de longe a melhor série. Ganhou dois Golden Globes, merecidamente, de melhor série de comédia e de melhor atriz. Fofa, bem escrita, extremamente divertida, engraçada e com um humor na medida certa. Fazia tempo que uma série não me deixava com um sorriso no rosto o tempo todo, com vontade de assistir mais e mais. E você ainda não assistiu, né? Porque é da Amazon, se fosse da Netflix você teria assistido, gostado, comentado, espalhado, teria feito um enorme sucesso. Obviamente foi renovada, então que venha a segunda temporada logo, porque eu quero ver. E pra encerrar esse Novas Séries do Mês eu vou comentar sobre três episódios pilotos que a Amazon lançou pra ver se o público aprovava, mas que não foram aprovados apesar de serem muito bons. Uma moça que trabalha em um escritório tenta desesperadamente fazer sucesso na internet, sempre com a sua melhor amiga a tirar cola. A ideia era simpática e até meio rebelde, pena que pelos motivos errados, típicos dessa geração do século XXI. Poderia funcionar como uma crítica social, mas não passou do piloto. Tia Bernie é uma senhorinha que sofre pra cuidar das suas sobrinhas folgadas que não fazem nada o dia inteiro. Eis que Bernie morre, mas do nada ela volta dos mortos, cheia de raiva determinada a ter aquela vida que ela não teve enquanto viva. Uma ideia genial, o primeiro episódio é inteiro genial. Não vingou como série, mas poderia facilmente virar filme. A Glenn Close está incrível, apenas o episódio piloto já vale ser visto. Procure. Karen é uma grande mulher, plus size, com uma personalidade maior ainda e que não tem medo de arriscar e errar. E ela erra bastante. Tem um enorme coração e trabalha em uma casa onde vive um grupo de jovens com síndrome de Down. Outra série incrível que a Amazon Prime Video cortou logo no episódio piloto, infelizmente. Seu texto é gostoso em todos os níveis e explora em um episódio o que séries não conseguem explorar em temporadas inteiras. Sensacional. Eu fiquei até chateado por não ter virado série. Para você, o que é uma boa série? Deixe o seu comentário com a sua resposta e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento.